Me diz uma coisa, você já emprestou o seu nome para alguém e depois disso teve um prejuízo ou ficou com o nome sujo na praça? Olha, isso é mais comum do que a gente pode imaginar, viu? Uma pesquisa do SPC mostrou que quase 20% das pessoas estão endividadas por conta dessa prática. Maria Aparecida já passou por poucas e boas depois de emprestar o nome para o ex-cunhado. Há seis anos eles trabalharam juntos, mas o que era para ser um negócio lucrativo acabou em prejuízo. Na época a gente trabalhava junto, numa simples empresa que a gente tinha e a pessoa não tinha nada, eu tinha tudo e foi assim, ajudando, bancando, carro. Chegou uma hora que foi tudo, acabei sendo lesada e hoje eu estou bancando, pagando, tendo reflexo de tudo que eu perdi. Igual a ela, muitas pessoas já confiaram em outras e se decepcionaram. Se emprestou e a pessoa não pagou? Não pagou. Aí eu tive que pagar. Tive que pagar a conta para limpar meu nome. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito divulgou recentemente que o empréstimo de nome para terceiros vem aumentando no país e corresponde a 17% dos casos de inadimplência. Além disso, a maior parte dos pedidos de nome emprestado surge de pessoas próximas. Em primeiro lugar estão os amigos, seguidos dos parentes, dos irmãos e dos pais e namorados. O SPC ainda mostrou que depois de usar o nome emprestado, em 25% dos casos a pessoa desapareceu. E para evitar que os prejuízos deixados causem mais transtornos, é preciso ficar atento. Nós temos que, nesse momento, analisar do ponto de vista econômico e financeiro. Se a pessoa tem condições de pagar a dívida do outro, do amigo, sem que aquilo vá onerar o seu orçamento, vá desequilibrar o seu orçamento, e sem que vá abalar a amizade entre as pessoas, então ele pode emprestar. Caso contrário, se ele não estiver pronto para pagar a dívida da pessoa, se ela tiver um imprevisto, então ela não deve emprestar.